O dia inteiro domingo Tendo de ser confundido Vai tomar no seu cu, rapaz Não Não interessa Meu tio, pai Conversar com o caralho, conversar com o caralho Mano, eu vou ter que descer Quebrar vocês, puta, irmão Ainda bem que você tá rapazando Desce, desce Pelo amor de Deus Pega essa pistola É só o de cabelo roso? Vai lá então Eu desço Eu desço, eu desço O cara pôcou tiro, gente, aqui O cara pôcou tiro aqui, gente Caralho, o Gaguinho Gaguinho morreu Cala Mano, você não pode ficar parada não Você não pode ficar parada não, mulher Vamos embora, vamos embora Eles atiraram, vamos embora Mano, só o Gago que tomou de xereca, velho Não, ele tá na caçamba Deixa ele, vai Entra no carro Mano, a gente vai cobrar, mano A gente vai cobrar, relaxa Nossa, os caras tem uma pistola Não, ele vai cair Ai, o Gaguinho A gente vai morrer, que isso? Sai do carro como? Vai de ré Vai de ré Vai de ré que ele não cai Vai de ré que ele não cai Ah, era eles que tava com... Ah, tá explicado Era ele, era, era, era Mano, acho que eu tô com coisa errada aqui, Gabi Aqui, o quê, mano? Não tem problema, não foi você que atirou, pô A gente sofreu... Pô, mas a polícia não vai renunciar eu não? Renunciar? Renunciar? O que você tem que falar aqui? Ela não vai me revistar, não? Ai, caralho Ah, eu sou boa na lábia, mano, eu desenrolo Por que que vocês não avisaram falando, pô, esses caras que a gente tava dando fuga? Mano? Morreu, 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 morreu Não, vai pra lá Aqui eu tomei, aqui eu tomei Ai, tô... Pô, eu vou botar um capacete, né, pra atancar dois Pô, eu espeto se eu vou fingir que morri perto do carro Chama o medo, chama o medo Pô, derrubar Mano, dá pra vocês pararem de ser burro, antes que morra todo mundo aqui? Garota do cachorro que... Meu filho, morri junto com o Gago, tá? Vai, vai, vai Vai, 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 vai Bora, 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 bora Levanta, levanta, levanta Olha, levanta os dois Vem tenta, vem tenta Levanta e entra no carro Vai, vai, vai Vem tenta não Mano, acabaram de dar um tiro aqui, cara A polícia tá ligando Vai logo, vai pro carro A gente já chamou o poder, calma, calma Vai pro carro agora Vem, vem com o meio aqui, você não tá vai pro carro logo calma calma a gente já rendeu já cara não sai sai agora Gabi porra lá na garagem aqui ó na frente chega o carro mais pra frente chega o Jetta mais pra frente chega o Jetta mais pra frente vai junto lá entra no carro não ela não vai não ela fica não serve pra nada fica longe fica longe porra bandido todo embaçado cara cara você vai deixar essa minha cara calma aí calma aí ó desce desse carro aí você desce do carro bora desce do carro desce do carro do mundo mano e a polícia não veio mano se fosse eu dando tiro não veio ninguém levanta a mão aí levanta a mão fica parada aí daqui a pouco a gente vai resolver que vem 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 no carro vem no carro vem no carro aqui sim já vem me ensinar um germano esquece ela vai não sabe ser bandida aí a bandida aí porra caralho porra quer roncar se não com arma na cara porra a corra cala a boca se não vou te matar ai meu deus eu tenho castrofobia bora 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 pra onde cara vai cara mano cadê o outro poxa que bonitinho ele algemado cara desalgema eles cara pra que pra que toda essa grossa a grossinha pode desalgemar já é porque ele tá com o gibe ele é safado mano ele tá com o gibe pode desalgema eles desalgema eles pessoal também tratava tanto assim botaram a mordaça também desamordaça os caras velho que que cês tão fazendo tira a mordaça não ele tá com merda ele tá com merda ali mano solta a gema deles aí pelo amor de deus solta a gema deles aí e aí rapaziada como é que cês tão caralho quanto tempo porra ae caralho soltou um tiro porra que é isso cara a gente roubou o seu carro não é possível a gente conhece ele ou não é bom se conhece não filho da puta porra você é maluco que é isso que você tem que parar de arrumar com essa confusão mano que merda que cês tão plantando por aí cara posso ser sincero e aí tamo comendo o cu de curioso meu mano qualquer um que pergunta é vala três horas direto não 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 big big oh oh shit olha o big oh oh big não não tira não não tira nele não ele tem torette eu não vou tirar nele cara cara tem torette porra ah não droga é a minha família é aqui não é o joaquim gente eu tô tão surpreso cara meu deus eu não esperava que ela a lacricinha ela tava falando com a voz normal e mudou do nada meu deus oh meu deus espera gente eu tô tão surpreso mas que mais cês tão fazendo cês tão 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 fazendo bagulho aí mas a gente tá só roubando o carro vocês não tão porque cês já tão se mexendo com a gente se metendo com a arma já tô sabendo aí da porra toda mano cara que negócio é esse mano cara assim é que depois que os federal veio atrás da gente mano qualquer um que tivesse perto de nós mano tava ligado a família sacou a gente tinha que dar uma afastada mas o cj você eu até entendo porque tu guarda essas peripécia maluca de papista né trocar uma ideia com a galinha roubar carro essas porra randola mas isso nunca foi um fetil do gabi não velho mano a vida tem dessas né mano que novos ares tá ligado mas não tem o que fazer e falar mano não fala de área esperto dele não mano não fala de área esperto dele não não fala de área esperto dele não com esse cara aqui ai eu tô tô eu fiquei sabendo aí que cês tão mexendo com o negocinho mais mais pra lá mais pra cá e aí porra mimia estou curiosidade né até porque eu achei que porra cês fossem pelo menos me dá uma ligadinha né mano uma mensagenzinha eu não entendi seu telefone seu telefone virou de um cara estranho com o teu pet vermelho ai mesmo eu esqueci que eu mudei meu telefone mano caralho eu mudei meu telefone assim eu tentei te ligar big nose eu tentei mano toda vez que eu ligava atendia o cara e eu gritava oh big nose ele fala qual é mano nem te conheço até agora tão me perguntando tem que o Bolt está no teu teazer sendo que ele se viu mais que vai a não ele fala qual é mano eu nem sei quem é você isso que é foda caralho e o dia é a primeira vez que isso aconteceu eu fiquei puto com ele e falei assim cê tá me tirando mano que isso big nose sei que gritei botei gemidão no whatsapp e os caralho o cara meio tão sério mas que eu esqueci que eu mudei a porra do número é assim que eu fui daquela merda daquele zancudo ali cara que cês tão comprando com quem as armas eu só comprei a arma com vocês não foi com nós é como assim é a gente comprou com vocês eu conto ou ele conta com nós não mas eu nunca vendi arma não irmão cês tão entendendo nada aí eu conto ou ele conta aqui mano eu conto ou ele conta o CJ é eu não entendi não eu não tô entendendo nada eu também não entendi nada do que ele tá falando gente olha só com total respeito aí gente explica aí eu vou explicar eu vou explicar eu vou explicar eu vou explicar você vai ficar algemado nessa porra não 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 eu vou explicar nem que custe minha vida isso aqui entendeu tem coisas assim tá ligado que é meio complicado a não ser a voz do joaquim o tk no número dele a voz lacricinha que era parecida entendeu mas o meu número é 333 a sua voz a sua joaquim seu número pode ser hoje 373 ontem ele não era a voz do meninão aqui é a mesma que foi a que me sequestrou agora tá ligado e que não é difícil de saber entendeu então assim alguma coisa que tem ah tem não gabi eu acho que você tá viajando mano então tá bom eu tô usando droga você tá entrando muito com esse dia você tá de toarete também pai pai para a verdade agora você tá com toarete então o toduro tá vendendo arma ooooh 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 eu só vendo arma de corte grande só fuzil pra cima parabéns toduro tu conseguiu ser descoberto tem uma semana a vida de mandola é uma merda sabe a gente é humilhado o tempo todo eu não posso chamar minha família a gente é o tempo todo feito de danada inclusive uns cara que é mais mandola que nós ainda faz nós de danada é uma desgraça mas pegou os isquerim pra ver se nós ganhava um pouquinho de moral porque mano nós tá igual os homens da caverna filho é só pau e água irmão pau e água o dia inteiro guerra no taco coisa ridícula metendo três caras você tem noção o fã clube tá fazendo highlight com o pedaço de pau na mão tá feião feião mas tão fazendo irmão os caras não tem o que fazer mano é isso não tem como mais sacou então é tudo nada e com musiquinha ainda top ainda tá tá bom tá bom tá saudável sim caralho que situação que vocês estão vivendo hein mano tem isso que estão querendo as armas pra vocês meio que não ser feito tão de danada por aí né mano pra você ver como é que são as coisas né mano vamo 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 Deixa eu dirigir esse carro aqui, pelo amor de Deus, velho. Não, eu dirijo. Vai. Mano, CJ. Não, eu vou ficar aqui. Eu não vou, não. CJ, fica. Sai, Piro. Sai, CJ. Calma, calma, calma. Fica, CJ. Vai, vai, vai. Que que a gente vai fazer, cara? Tá louco? A gente vai fazer a buçada, mas a gente vai falar que tentaram sequestrar a gente. Ai, fude. Ninguém foi lá atender, ele entrou aqui dentro, mano. Eu tinha chamado um caixa, mano. Mano, ainda bem que não tem polícia aqui, né, mano. Valeu, os moleques dão tiro em outro lugar na cidade. Ah, genial. Olha o táxi aí, ó. Olha o táxi aí, ó. Mano, mano, não, 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 eu vou pedir que tô sendo sequestrado. Eu vou pedir que tô sendo sequestrado. Eu vou pedir que tô sendo sequestrado. Socorro, ô! Socorro! É claro, você acha que eu vou ser preso com você, Miro? Que desculpa, irmão. Nada contra não, mas você é o P1, eu tô... Socorro! Seis tá armado, mano. Não, mas o melhor, eu vou fazer o seguinte, para devagar que a gente vai se julgar. Tá mesmo? Não, 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 a gente vai se julgar, a gente tá com coisa... Socorro, socorro! Já para, já para, já para. Me ajuda! Jesus! Eu não tô com nada, não! Não tô com nada, não! Basta aqui, basta aqui, basta aqui. Os dois, basta aí. Basta aqui os dois. Peraio, você não fura atrás do carro? Não, tem carro atrás. Tem carro atrás. Tem carro atrás, tem carro, tem viatura atrás do outro carro. O moça, você me viu dentro da caixa! Vixe, ele vai tomar um choque. Eu tô dentro da caixa, moça! Meu Deus do céu, meu amigo, eu me entrevistei do céu. Vem cá, moleque, pegando, pegando. Vem cá, vem cá. Eu vou te algemar aqui, só pra você não entrar dentro da caixa. Se deram e tirem, eu vou ficar aqui igual o otário! Vai mesmo, vai mesmo. Não! Meu Deus do céu! Só de primeira classe, tá? Vou tá te algemando. Só pra você não entrar dentro da caixa ali também, sem querer. Meu Deus do céu, caramba! Jesus Cristo, meu Deus do céu! Sou o soldado de primeira classe, Luca de Marola. Vou tá te revistando, tá bom? Revista, por favor, pelo amor de Deus! Eu preciso achar uma arma de novo! Eu não tenho arma! Eu tô com a situação, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta, doutor. Você tá vendendo a sirene? Maravilha! Eu compro, mano! Pode ver, tem que tá com a sirene aí, rapaz. Pera, vocês falaram que foram sequestrados? Acho que é espiz, é espiz. Foi mais de uma hora, mais ou menos. Tá, conta a situação pra nós aí. Não, mais de uma não, mais duas horas, tá ligado? Uhum. Tem característica, veículo... É, aquele carro que nós pulou, nós viu vocês pulamos! Não, característica do... Ele tá em acompanhamento aí, né? O problema é que eu acho que alguém disparou sem querer, e aí começou a sair todo mundo igual louco. Aí a gente ficou... Aí vocês demoraram tanto que voltaram pra tentar pegar a gente, só que não deu tempo de botar a gema e a gente... Ah, tá ligado? Exato. Não, foi isso que aconteceu. E nós avisamos ainda, mano. Tipo, vocês não... Não vai pular. Os caras deu o brechão, se pulou, mano. Certo aí. Qual que é a situação aí do sequestro aí? Onde abordaram vocês? Olha, eu acho que era pra uma joalheria, viu? Não tenho certeza de... Não tenho certeza de... Não tenho certeza de... Abordaram vocês lá antes? Cara... Não me falha a memória, a gente tava já faz tanto tempo, foi perto do Peixe ao Cubo, né, CJ? Peixe ao Cubo. Peixe ao Cubo. Peixe ao Cubo. Característica dos indivíduos? Armamento, alguma coisa? Não, tava todo mundo machucado, a não ser o cara de cabelo rosa com... Vou te dar nona igual o meu. Tava nesse carro agora. Eram mais ou menos uns quatro, aí trouxeram nós pra cá e estavam indo pra pista pra buscar mais refém. Ué, cadê os subs e os vips? Cadê os subs e os vips? Sumiu? Ah, eles alegaram pra vocês que é refém de alheria? Não sei, a gente só escutou assim, não vamos falar que sim nem que não, né? Exatamente. Vocês escutaram? Nenhuma conversa? Não, a gente não escutou nada. Tipo, que seja tipo assim, ah, meu Deus, eu sei quem é a pessoa, tá ligado? É. Mas nós tá ali tem mais de uma hora. Mais de uma hora e meia. É por aí, mano. Sorte que sei lá, mano, o JR, sei lá, começou a discutir um com o outro lá, um foi fazer uma brincadeira com o outro e... E deu o tiro. Ei! Exatamente. Certo. Que que tem com eles aí, rapaziada, que vocês revistaram? Conheci aqui, ele tava com faca, lockpick, e taco. Parece que a mochila dos caras tava cheio, e aí eles falaram que ia me usar de bolso, mas que depois ia tirar. Certo, o Gabi aqui tem alguma coisa? Não, não, tem um taco, um... 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 O Gabi tá com a lockpick aí, né? Não, tô com a lockpick aqui, ó. Tira a lockpick aqui, ó. Toma aqui, ó. Tira a lockpick dele aí. Cara, eu juro, eu te prenderia só pra tu tá agredindo a moda. Sério. Quem tá agredindo a moda aqui, moça? Tu! Calma aí, você tá usando uma arma de prego aí... Não, de prego não, é de feijão, peço respeito pros estilosos. É verdade. Maravilha então, senhores. Valeu, carinho. Quero ter o depoimento de vocês, Gabi e Thomas, né? É, Thomas. Isso, Thomas de lado. CJ Neves. Maravilha. Isso. Já que os senhores estão lintos, tá liberando aqui os senhores, tá? Tem como você dar uma carona pra gente não, já que a gente tá contra uma pós sequestro? A gente pode chamar um táxi pra vocês, mãe. Carona só se for pra ser pra eles. Carona só se for pra ser pra eles. Posso chamar um táxi aqui então? A gente aguarda com vocês, sem problema. Fechou. Pô, mas aí, se o táxi chegar aqui e ver esse tanto de polícia, vai achar que nós... Vai achar, ele vai falar, mano, eles são bandidos, não vou pegar ele não. Pior que meu táxi tinha sentado, a gente ia conseguir sair daquela, meu Deus. Nossa, fez maior tremite, mano. Pra conseguir sair dali. Meu Deus do céu, cara. Ainda bem que o cara... Ainda bem que eu te ia chamar, né? Pô, policial. Ainda bem que vocês estão à disposição da gente, porque as... não tem facção ainda, aí dá pra vocês virem e proteger nós. Obrigado. É o quê? O que ele tá falando aí? Não tem facção ainda. Como assim? Ué, o crime... O crime tá organizado. E o que você tem a ver com facções, hein? É. Nada. Nada. Desculpa, ele tem Toret. É. Entendi. É. Tenho. Eu vou ter até uma carteirinha de Toret muito bom, mano. Cadê? Vai ter? Ainda não tenho. Mas vou ter. Salve, Gabizinhos. Isso aí se chama aval pra xingar todo mundo. Ah, é. É pra isso que você quer a carteirinha, então? Não, eu tenho Toret já. Tem quase dois anos que eu tenho essa merda. É tipo... Tipo o Coringa, lá que tem a... É. Que ele tem crise de risos. Exatamente. Eu vou andar com aquela porra no bolso. Bruno, obrigado, Davi. Obrigado. Essa merda. Excelente, excelente. Mano, eu acho que o táxi não... O táxi aceitou aí, ô moço? Não. Até agora não. Não, dois chamados é nada. Ó, você colocou seu nome. Fala assim, ah, é o Gabi Peixe. Senão não vem, não. Não, nem vou te falar. Aí, 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 porra, aí, cara. Por favor! Até ele! Pô, se colocar que é o Gabi Peixe aí que não vai vir mesmo. Ô, mano, sabe o que você podia fazer? Você podia usar aquele táxi que você tem pra cá. Liga aqui, ó. Vou ligar aqui pra uma aqui. Calma aí. Como não funciona, cara? É uma porra, mano. Vocês pediram... Vocês pediram o táxi aí, né? Pediram duas péssimas. Ah, vento, cara. Aceitaram até agora, né? Ó como é que é fácil roubar a viatura. Óia, cês tão inteligente. Eu quero uma carona, por favor. Tem um carro aí pra mim? Ali é, um carro. Vamos deixar os dois na praça lá. Valeu. Eu carrego um deles. Obrigado, cara. Tá passando. Caramba, mano. Aí, tu pode tirar uma foto pra mostrar pros meus amigos gangsters? Gangsters? Hold up, you wanna come this shop. Dando um rolê com a piatura. Que isso, hein, Gabi? Com o quê? Com a viatura. Falei errado? Hold up, you wanna come this shop. Deixa o... A gente vai daqui na praça. Ô, Gabi, filma nóis aí, mano. Filma nóis aí. Tô filmando, tô filmando. Cê é louco, mano. Até o delay na VTR. Uh! Que isso? O Gabi foi policial. É que eu não tô ligado, hein? O quê? Já foi. É, o que que o Gabi não foi, né? É difícil achar o que ele não foi. O policial pôs 24 horas. 24 horas? Caramba, não. Três dias, tá ligado? Mas foi castigo, foi castigo. Foi castigo. Se você colocar aí... Mas tu não gostou. Tu não gostou nem um pouquinho. É, Gabi. Ah, Gabi. Ah, que eu gostei, pô. Minha casa nunca foi tão recheada de água. Quanto... Quantos anos você tá aqui na cidade, Gabi? Eu cundei ela na real, mano. Levava em concentração isso, eu cundei. Tá, e se for contar desde as outras, você tem mais ou menos cinco anos. Coloca aí, cinco anos, duzentas horas por mês, do doze meses por cinco anos. Você tem, em média, umas dez mil horas aqui na cidade. Na verdade, mais onze mil, doze mil. Por aí, mano. Conta perfeita. É ótimo essa conta aí. Não é à toa que a gente tem a pior tropa da cidade. Prontinho, gente. Tá entregue. Muito obrigado. Valeu, carinha. Tem um carro aí? Eu acho que... Vamos ver se o Kurma voltou. Eu denunciei aquele dia. Vamos lá. Mano, vocês estão presos ainda? Cara... Salve, Gabi. Como é que você tá, irmão? Rapaz, deixa eu te falar, irmão. Eu lembro que você comentou comigo que você era conhecido, amigo, sei lá, do Tucano lá. Deixa eu te passar uma visão. Você tem o contato dele aí, mano? Tá precisando trocar uma ideia com ele? Mano, pior que eu não tenho contato nenhum dele, mano. Eu me lembro que ele tinha um número. Aí o número dele virou um cara de cabelo vermelho parecendo uma agapônia da Cracolândia. Aqui pra gente ver, Daniel. Ah, eu achei que era... Opa, eu tô esperando. Caralho, pastor. Mano, fudeu. Sabe o que que eu sei? Trai do meio. Eu não sei o que eu faço, velho. Eu tô numa situação agora que eu não sei realmente o que eu faço, mano. De coração, mano. Eu tenho informação de todo mundo e eu sou um rondolo. Fala, Miro. Eu falei pra você que não precisava de CDC e se ralar todo, né, cara? Tô bem, tô ótimo. Mas você não confia no P1. Engraçado, né? Tô liberado. Eu torci de você ser preso, mano. Pra mimar na cadeia e tirar sarro com a sua cara, velho. Não, é porque eu tenho o poder do desenrolo, tá ligado? Ah, sim. Claro. Quase. Jogando enrolo tudo no meu rabo, né, mano? É, mano. Cada um com seus problemas, né, mano? É. Bela amizade a gente tem, né, cara? Troca o cabelo aí, mano. E o carro, pelo amor de Deus. Eu já troquei o cabelo e o carro. Show. Então ninguém vai te prender. Mano. Cadê o CJ? Não, tem um bug, né? Vou andar no meu bug. Não, tem um bug, né? Não, tem um bug.